A quarta reunião ordinária da Comissão de Segurança da 17ª Legislatura. Queria pedir ao vereador Reinaldo Bolão fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quarta reunião da Comissão de Segurança Pública. Aos dez dias do mês de junho do ano de 2015, às 15h, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a quarta reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da 17ª Legislatura sobre a presidência do senhor vereador Fabrício Gandili, presente o senhor vereador Devani Ferreira e o vereador Reinaldo Bolão. Leitura da ata feita pelo senhor vereador Reinaldo Bolão, que após leitura foi aprovada por unanimidade. O vereador Fabrício Gandili iniciou a sessão informando a ausência de matérias para discussão. Encerrando desta forma os trabalhos, nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Fabrício Gandili encerrou colocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária da comissão que se realizará no dia 8 de julho, às 15h, no plenário desta Casa de Lei, da qual para constar o serviço de apoio às comissões, lavou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente e demais vereadores membros desta comissão. Palácio Atílio Vivac, 10 de junho de 2015, vereador Fabrício Gandili, presidente da Comissão de Segurança Pública, serviço de apoio às comissões permanentes. Lida ata da quarta reunião da Comissão de Segurança Pública, senhor presidente. Ok, vamos passar, então, aos projetos. Nós temos dois projetos na ordem do dia. Um é o projeto de lei nº 368 de 2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória, que revoga os dispositivos 7.363, de 4 de abril de 2008. O relator foi o vereador Devani Ferreira, que não está presente. O parecer do relator foi pela aprovação da matéria. Vou submeter o projeto à apreciação do vereador Reinaldo Bolão. Sr. Presidente, vamos ler aqui o relator, o parecer do relator, o vereador Devani Ferreira. Em detida análise do projeto, lei em tela e sob escrita a observância das prerrogativas regimentais, especialmente constante no inciso 1 do artigo 74 da resolução de número 1919, barro de 2014, a qual estabelece e compete a Comissão de Segurança Pública, opinar sobre as proposições que diz respeito à segurança urbana municipal, esta comissão entende o seguinte. O chefe do Poder Executivo informa que foi criado grupo de estudo composto pelas secretarias competentes, bem como pelo Sindicato e Associação Representativos da Classe, chegando-se ao texto do projeto de lei apresentado. Voto do relator, entende pela aprovação do projeto em análise, vereador Devani Ferreira. Deu pela aprovação da matéria, Sr. Presidente. Como voto o vereador Reinaldo? Vou acompanhar o voto do relator. Estão também acompanhando, são três votos favoráveis, matéria aprovada. Projeto de lei 388 de autoria do vereador Rogerinho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de detectores de metais nos cinemas, casos de shows e teatros. O relator também foi o vereador Devani Ferreira, o parecer foi pela aprovação da matéria, peço o vereador Reinaldo Bolão para proceder o seu voto. Vamos proceder, Sr. Presidente, o parecer do relator. Em detida análise ao projeto de entela, sob a estrita observando a prerrogativa regimental, especialmente o consistente do inciso 1 do artigo 74, da Resolação nº 1909, barra 2014, a qual estabelece completa a Comissão de Segurança da Pública e a sua proposição que diz respeito à segurança urbana municipal, esta comissão entende o seguinte, o impasse no confronto entre os direitos inerentes à pessoa humana e os interesses pela segurança da coletividade é uma questão muito atual, presente em nossa sociedade adequada pela violência. As normas contidas no projeto em análise têm sentido estratégico fundamental para impedir o aumento dos índices de criminalidade, ao mesmo tempo em que aumenta a sensação de segurança do cidadão comum. É urgente que se implemente medidas de controle eficaz de pessoas armadas em locais fechados. Voto do relator. Ante o exposto, é que se entende pela aprovação do projeto em análise, o vereador Dovani Ferreira. Seu presidente, ele aqui está dando um voto pela Comissão de Segurança Pública, mas está se identificando como presidente da comissão. Ele é o relator que dá pela aprovação. Só acertar. Ok. Vamos fazer a alteração. Como vota o vereador Reinaldo? Eu vou acompanhar o voto do relator. Também acompanha o voto do relator. Matéria aprovada. Alguma consideração, vereador Reinaldo Molão? Seu presidente, eu, subindo para essa reunião da Comissão de Segurança, fui ali abordado por alguns membros daqueles 30 que seriam convocados para assumir aqueles postos na Guarda Municipal e agente de trânsito, mas a informação que eu tenho através da imprensa, V. Exª até poderia dar uma informação melhor, que o prefeito, no primeiro momento, não vai dar posse a esses 30 membros. Então, a gente foi abordado ali fora e, V. Exª, o presidente dessa comissão, talvez tenha uma informação melhor para dar a eles ou também, de repente, está abrindo aqui para eles falarem. Fica a critério de V. Exª, e ali estão aproximadamente 10 pessoas que foram concursadas e estavam naquela relação dos 30. e, V. Exª, queria primeiro agradecer a presença, da boa tarde a todos. Fique à vontade, se quiserem compor aqui as cadeiras aqui, fique à vontade. Se quiserem fazer o uso da fala também, acho que o momento é, se alguém quiser fazer. Eu queria só antes, eu tive uma conversa, uma conversa com dois dos que passaram e, realmente, a Prefeitura encontrou essa dificuldade financeira, mas está buscando viabilizar essa contratação. Existe um esforço para encontrar um caminho que possibilite essa entrada. até porque foram meses de treinamento, investimento e a Prefeitura, naturalmente, tem o interesse de que isso seja resolvido. Mas, se alguém quiser fazer, inclusive, eu falei com os dois agentes que nós estávamos tentando algumas discussões para que isso pudesse ser resolvido. Existem algumas possibilidades, estão sendo discutidas com o secretário de Segurança. Amanhã, nós temos mais uma rodada de discussão em relação a isso, dentro do município, buscando as condições para fazer esse chamamento. Amanhã, antes das 9 horas, tem a entrega do plano de segurança do município. Antes das 9, nós temos uma reunião para discutir especificamente esse assunto. Mas, de qualquer forma, fica concedida a palavra para quem quiser fazer o uso e a gente, se tem alguma atualização também da parte de vocês, mas, fica o registro que existe um esforço, uma tentativa por parte do município de resolver um problema que a gente sabe que é, foi uma situação realmente não esperada, esse alerta do Tribunal de Contas, essa questão da saúde financeira do município, mas, existe esse empenho por parte para que a gente consiga, ao menos, fazer a chamada desses 30 que já fizeram o curso. Mas, fica a vontade de fazer o uso da palavra. Não sei quem... Quem é que é agente de segurança e quem é agente de trânsito? Segurança. Segurança. Todos de segurança, agente de trânsito. Tem algum? Então, vocês estão aproximadamente uns 12, né? 15, né? A representação é 30. Bom, aí, conforme o presidente falou, a palavra está franqueada aí. Quem quiser usar o microfone, todos os microfones estão abertos. Bom, meu nome é Tiago. Primeiramente, desejo agradecer a oportunidade de estar falando aqui. Excelência Gandini, vereador Gandini e Bolão. Primeiramente, um breve histórico do que aconteceu do concurso. Em 2012, foi realizado esse concurso e foi em relação a 100 vagas de agente comunitário de segurança e 50 vagas de trânsito. foi convocada essa turma, a primeira turma, para realizar o curso de formação em 2013. Posteriormente, eu, particularmente, falando por mim, não esperava ser convocado para essa nova turma desses 30 agentes. Estava no meu emprego, com carteira assinada, levando o sustento da minha família e agora a prefeitura me deixou desamparado. Em regime integral, era realizado esse curso. Então, ficaria inviável eu exercer minha atividade externamente numa empresa privada e realizar o curso de formação. Então, aqui, com muita tristeza, eu venho falar o que a prefeitura fez com a gente. Então, é, assim, breve relato desse histórico que a prefeitura que aconteceu. Então, deixou desamparado 30 famílias que estão aqui e estão totalmente desamparados. Tivemos reuniões com vereadores, N vereadores. Tentamos, primeiramente, vereador Gandini, a forma de conciliação. A gente está tentando conversar no máximo possível com todos os vereadores, conversamos também com o vice-prefeito e estamos aqui agora conversando com os senhores e não pedindo, mas clamando aos senhores uma solução para o nosso caso. Porque não é fácil, sabemos a situação da prefeitura, sabemos que 48,6% está dentro da folha de pagamento de vocês e gostaria também de fazer uma pergunta. Quanto irá onerar nos cofres da prefeitura os 30 agentes sendo convocados? Será que não é um 0,01%? Eu sei que o Tribunal de Contas, isso todo mundo aqui está vendo nos jornais, que a prefeitura está numa situação difícil, concordamos, mas quanto vai onerar na prefeitura essa contratação? Sendo que, e temos e-mails disso, vereador Gandini, que foram informados o cronograma para a gente, passaram o cronograma que nós íamos ser convocados. Então, pediram agilidade nos exames que foram feitos, fizemos exames já. Então, assim, não foi de livre e espontânea vontade da gente, foi a pressão até própria da prefeitura. Entendeu? Então, temos e-mails, temos cronogramas que foram passados para todos aqui. Então, não inventamos nada. Então, conclamamos e solicitamos aos senhores que façam alguma coisa o mais urgente possível. porque nós ganhamos uma bolsa de 800 reais. Eu planejei toda a minha vida, eu planejo a minha vida familiar, eu casei agora. E estava totalmente fora do meu planejamento. Então, assim, solicito e dou a parte também para os outros colegas falarem de algum fato que aconteceu. Novamente, fui retirado do meu emprego privado, recebendo razoavelmente que dava para sustentar a minha família em prol em virtude dessa vaga na área de segurança. E a prefeitura me deixou desamparado. Hoje, estou desamparado. Estou enviando currículo, mandando currículo, mas estou desamparado e não estou conseguindo vaga. Porque, normalmente, quando você vai para outras empresas, a empresa pergunta do seu emprego anterior. Eles fazem uma verificação do seu emprego anterior. então, eu saí de um emprego e avisando. Estava saindo por causa de um concurso público. Fora também isso, tivemos colegas que passaram em outro concurso público, aqui da prefeitura de Vila Velha. Eles passaram. Eles decidiram escolher a prefeitura por achar ser o melhor para eles. Eles poderiam estar agora empregados na prefeitura de Vila Velha. Mas, a prefeitura também desamparada. Então, coloco aqui a palavra também para outros colegas que quiserem falar. eu queria só falar somente isso. Obrigado. Mais algum? Queria fazer um registro. Semana passada nós conversamos com... Eu esqueci, desculpa o nome. Vinícius. Vinícius. Isso, desculpa. Nós estamos tentando, dentro de um processo de convencimento do secretário, nós temos diversos agentes que estão solicitando a sua licença sem vencimento e não está sendo concedida exatamente por falta do efetivo. Não é tão simples porque a pessoa pode voltar e impactar a folha de qualquer forma. Em relação aos 48%, ele cresceu mesmo, esse ano, por exemplo, não teve reajuste, não tem ainda uma previsão de quanto vai ser dado, se vai ser dado, e a folha está atingindo 48%. A previsão é que chegue a 53% se não der o reajuste até o final do ano que vem. Então, essa é a situação dramática que qualquer porcento a mais indica a gente numa tendência. Só que, com essa questão que a gente está tentando fazer o convencimento com o secretariado de que essas licenças sem vencimento poderiam ser dadas por um prazo, né, isso até a prefeitura recuperar uma questão financeira, poderia abrir as vagas que seriam necessárias para esses 30%. Ajudaria, nesse primeiro momento, a compor pelo menos uma quantidade de vagas na guarda. Nós temos um número razoável de servidores que querem uma licença sem vencimento ou uma licença para atuar em outros locais, como outros municípios. Existe esse pedido. Então, assim, esse é um dos encaminhamentos que a gente está tentando. É claro que a gente sabe da situação, realmente é dramático a questão de você sair do emprego e essa é a sensibilização que a gente está tentando fazer junto à administração e entender que são, de fato, famílias compreendam a luta e amanhã nós temos mais uma etapa. Diferente dos que não foram chamados, vocês foram chamados, foi entregue um calendário, foi gerado uma expectativa, o que torna isso um tanto mais complexo, porque desestrutura realmente, na realidade, houve uma previsão de estruturação de uma vida numa base e há uma modificação muito forte de repente. Quero que vocês entendam que nós estamos sensibilizados e atuando para tentar resolver e buscar uma solução que seja compatível, porque também não adianta a gente pedir para o gestor falar, eu vou me, vou criar uma condição impossível para mim para resolver um problema. Então, a gente precisa achar um equilíbrio nessa discussão que consiga compor essa equação e resolver o problema dos dois lados. Essa licença sem investimento seria uma das possibilidades que a gente está trabalhando lá dentro. Não sei, eu tenho um número razoável, já tenho conhecimento de um número razoável de pedidos de licença sem investimento ou com ônus para outros órgãos. Então, assim, não estamos parados, queria que vocês soubessem disso, amanhã nós temos mais esse momento de discussão com o secretário e eu me comprometo como presidente da comissão, o vereador Reinaldo Bolonja, a gente trazer para esse espaço aqui essa discussão até resolver o problema. Ok? Então, acho que essas palavras que eu podia falar nesse momento. Não tenho como avançar mais e dizer nada mais do que isso nesse momento. Vereador Reinaldo Bolonja. Como é que é o seu nome? O relato do Tiago ele é muito impactante a partir do momento que criou uma expectativa e nessa expectativa inclusive tem a perda do emprego. Acredito que outros estão na mesma situação dele. conforme o presidente dessa comissão colocou essa comissão vai estar à disposição de vocês para dar os encaminhamentos e da melhor maneira possível tentar resolver a situação que nós estamos falando de pão de cada dia ou seja sustento da família e vários de vocês aqui deixaram o emprego justamente na expectativa desse emprego público que foi conquistado através de concurso público e tem uma comissão do cadastro de reserva que já vem debatendo há muito tempo com essa casa essa questão de ocupar inclusive essas vagas o vereador Gandini presidente dessa comissão fez um breve relato aí do que está se buscando essa alternativa e aí eu queria propor a vocês que vocês ficassem num link com essa comissão certo Cássio Nuri com essa comissão e desta forma a gente tentar solucionar o problema de vocês e tentar também sensibilizar os secretários o prefeito para que desta forma a gente possa juntos buscar uma solução e atender aí a demanda de vocês boa tarde boa tarde meu nome é Fran Carlos obrigado aí pela oportunidade só para complementar o que o Thiago disse quando a gente participa de um curso integral como foi o nosso curso de formação a gente tem que fazer um planejamento então isso foi feito pela nossa parte né porque é de conhecimento dos senhores que a nossa receita durante o curso é de 800 reais então para quem é pai de família vocês sabem que 800 reais é para manter a gente no curso mesmo questão de alimentação de transporte e tudo mais então para ressaltar essa situação a nossa situação ela é urgente então a gente não tem como mais ficar postergando postergando a situação porque nós viemos buscar uma estabilidade no concurso público então a gente não encontrou essa estabilidade que a gente veio procurar de certa forma a gente estava estável nos nossos empregos né nas nossas funções e a gente veio buscar essa estabilidade e a gente não encontrou aqui até o presente momento então é válido ressaltar que a nossa situação ela é urgente nós estamos desamparados como o Tiago disse e a prefeitura ela perdeu parte da receita como a gente tem ouvido aí na mídia e nas reuniões que a gente tem participado só que nós nós perdemos a receita na totalidade não foi parcial então é para reforçar isso aí a nossa situação ela é urgente ela requer uma atenção de vocês aí dos senhores para a nossa situação obrigado pela palavra rapidinho senhor vereadores só para reforçar o que foi falar de mais mais embasamento mais provas do que foi feito pela prefeitura o senhor secretário de segurança é e a senhora subsecretária também foi enfático em suas palavras que só foi possível a contratação entre aspas para a realização deste curso porque estava dentro do orçamento isso foram falas que a gente buscou na internet e está em mãos então assim se estava dentro do orçamento e se se publicou também no dia 7 do 5 que nós estávamos fazendo os estádios na rua e que estava e seria breve a nossa contratação então como é que um mês já se perdeu toda a receita e já não se pode contratar os 30 agentes então meu ponto de vista ela usou a mídia usou para mostrar para todo mundo que ela estava fazendo um papel correndo atrás de novos agentes de segurança para melhorar a segurança sendo que a prioridade é a educação segurança também e a saúde então se está dentro desses três patamares então cadê o que ela publicou e não cumpriu aquilo que ela prometeu então isso é mais vergonhoso ainda a prefeitura e aqui eu não estou querendo atacar ninguém estamos querendo aqui uma solução como o Fran Carlos falou o mais urgente possível como foi falado são pais de famílias que estão desamparados enfatizo também que foram muito discutidos e falados durante o curso da empatia a empatia é você se preocupar com o próximo é você saber da situação que está passando o próximo isso foi muito falado no curso e isso não estou vendo na prefeitura sinceramente com dor no coração e o que eu falava às vezes com as pessoas nós temos que ter mais empatia com um pelo outro saber a dor que o outro está passando e isso a gente não está vendo acontecer então solicito aos senhores vereadores excelências por favor tentam ver o mais urgente possível que estão pais desamparados tem pais que tem seis filhos aqui que estão desamparados obrigado seu presidente gostaria de sugerir a vossa excelência não todos mas a possibilidade de tirar uma comissão deles uma comissão representativa desses 30 para fazer um link com essa comissão e sobre a liderança de vossa excelência a gente tentar fazer uma conversa junto da prefeitura porque quando o Tiago coloca ali a questão de sentimento a gente percebe que o Tiago está colocando do coração para fora entendeu e a gente sabe quando um filho da gente pede lá um alimento e você não ter como atender então eu queria pedir a vossa que você sensibilizasse o executivo a gente fazer esse link aí junto com uma comissão tirada por eles a gente tentar fazer essa conversa com o executivo e como foi colocado por eles a gente não pode perder tempo nós estamos fazendo nós estamos falando de alimentação sustento da família ok já desde já já aprovado a gente pode ver qual o nome que pode acompanhar com a gente ou mais de um fique à vontade ele queria fazer uso da fala não é senhor vereador já existe uma comissão que está conversando aqui são cinco aqui é o Fran Carlos o Vinícius eu o Patrick e o então já existe essa comissão que está conversando tem quase um mês aqui a gente vindo aqui conversando com os vereadores e com o vice-prefeito a ideia então o vereador Bolão fez fazer o link direto com a comissão de segurança tentando uma agenda lá com o executivo ok a gente vai vai então encaminhar dessa forma só pedir para minha equipe deve ter um nome mas eu acho que como a instituição câmara que passe aqui para para alguém do do saque vereador Luizinho presente mais alguma fala nenhuma vereador Luizinho quer são os futuros servidores Deus queira da da segurança são os 30 que passaram fizeram o curso mas teve essa interrupção não foram chamados ainda estão aqui buscando uma interlocução para tentar que a gente resolva esse problema foi colocado claramente aí que alguns até abandonaram seus empregos para participar do curso que era um curso integral e a necessidade da gente conseguir até porque eles fizeram modificar a vida toda para para se adaptar a essa nova realidade que que estava né bem à frente deles né e de repente foi retirado falei com com importante eu estou relatando para o vereador até porque ele é um dos sensibilizadores do executivo né falei da da de uma proposta que a gente fez ao executivo de conceder as licenças que estão sendo pedidas pela guarda para que chame eles porque aí o impacto financeiro a gente sabe que o impacto orçamentário não muda mas o impacto financeiro que é o o executado no fim do ano que é importante ele é resolvido é mas estamos buscando outras soluções também né se houver e aí só para explicar a o orçamento ele ele só para explicar um pouquinho porque às vezes estava está no orçamento está no orçamento só que esse ano diferente dos anos anteriores a gente o orçamento foi votado aqui aprovado e ele a receita cumpriu a expectativa orçamentária a receita cumpriu esse ano é o primeiro dos três anos desse governo é o primeiro que a receita não está cumprindo a expectativa orçamentária então mesmo estando no orçamento a receita não está chegando ao para cumprir chegar no final do ano não vamos ter o total que estava previsto para esse ano então por isso que talvez possa de um momento para o outro porque a gente teve o período do IPTU que é o período agora do início do ano depois que passa esse período a arrecadação cai bem então talvez foi feita essa análise eu não posso afirmar que foi isso só que só para não também a gente não por isso que eu falei o importante para a gente é achar uma solução que não não sacrifique o executivo mas também que não sacrifique como já está sacrificando assim de certa forma vocês se a gente conseguir fechar essa equação facilita vereador Luizinho eu quero ser solidário a situação de vocês a gente sabe quem sabe da quentura da panela é o colé quem sabe que o setor passando são vocês mesmos a gente sabe que a população precisa de segurança vocês estão aí na iminência de entrar na prefeitura a situação não é legal mas a gente tem que a prefeitura tem que buscar uma solução para atender vocês porque muitos de vocês deixaram tem gente que veio até do Rio de Janeiro se não me engano de São Paulo pessoas que deixaram seu trabalho na esperança de ter uma força que passou no concurso está aguardando então a gente está solidário pedindo ao prefeito para que possa arranjar uma solução para resolver o problema de vocês entendeu mais alguma fala então nós vamos encerrar a reunião já formando eles estão formando já tem uma comissão mas vão fazer a interlocução direta com a comissão de segurança o vereador Luizinho está convidado a estar conosco nada mais havendo a tratar agradeço a presença dos senhores vereadores declaro encerrada a reunião convocando-os para próximo dia 12 de agosto 2015 às 15 horas no plenário dessa casa de leis se necessário para resolver alguma questão a gente pode puxar uma reunião extraordinária nesse período tendo em vista que nós não temos mais as férias do mês de julho então agradeço a todos e está encerrado a presente sessão e não tem como fazer um remanejamento lá não e não tem como fazer tchau 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 Obrigado.